Pessoal, vocês já pararam pra pensar por que o Lula tem tanto medo do segundo turno? Por que ele acha que ele consegue ganhar no primeiro turno, mas não no segundo? O fato é que ele tá desesperado querendo trazer o PMDB pra ajudar ele no primeiro turno. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sr. Serelep, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, primeira coisa, é muito estranho essa posição do Lula, porque para pra pensar. Ele pode não ganhar no primeiro turno, mas se ele tiver votos suficientes, ele vai ganhar no segundo turno também. Por que ele ganharia no primeiro turno, mas não conseguiria ganhar no segundo turno? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho uma dica de uma coisa, de um tipo de fraude que não é na urna eletrônica. É muito importante deixar claro. Como eu sempre disse pra vocês, esse pessoal fica focado na urna eletrônica e esquece de parar pra pensar. Nos outros aspectos. Então existe um tipo de fraude que não envolve a urna eletrônica, mas que pode ser feito no primeiro turno e não pode ser feito no segundo turno. Mas, apenas por precaução, eu vou falar sobre esta fraude específica, que não é uma fraude na urna, mas é uma fraude no processo eleitoral. Eu vou falar especificamente sobre ela no vídeo que vai sair lá no Opinion Free Market. Eu vou deixar o link do vídeo no link deste daqui. É um canal, Opinion Free Market, é o meu canal em que eu vou falar mais abertamente sobre política ao longo, até o final desse ano. E é um canal que não é aqui no YouTube. É no Rumble ou no Odyssey. E lá eu posso falar mais à vontade, sem medo de muitas repercussões negativas. Então eu vou contar esse caso dessa fraude. Olha só, é um negócio quente, hein? Eu tô achando que se bobear explica até a situação de 2018. Mas enfim, vamos falar aqui o seguinte. Por que o Lula tá desesperado pra ganhar no primeiro turno? Tá correndo atrás do PMDB. Essa sempre foi a ideia do Lula. Ele trouxe o Geraldo Alckmin como vice pra tentar atrair PMDB e PSDB pra integrar uma frente ampla contra Bolsonaro. Era isso que Lula queria desde o início. Vender-se não como o Lula da esquerda. Vender-se como a frente anti-Bolsonaro que incluiria o PMDB e o PSDB. Só que o PMDB e o PSDB não caíram nessa parada por um motivo muito simples. Eles sabem que associar sua imagem ao Lula é roubada. Essa eleição agora, essa campanha agora, vai ser um show de tampar merda no Lula. Porque o fato é que o Lula é um corrupto mesmo. Todo mundo sabe. As provas... O STF pode ter anulado os processos contra o Lula. Mas as provas estão todas aí. Todo mundo sabe. Tem tudo divulgado aí. Os vídeos dos pedalinhos com o nome dos filhos dele lá no sítio que não seria dele. Ele no apartamento lá do Triplex do Guarujá negociando cozinha com o cara da Odebrecht. Ou era o Odebrecht ou era uma outra construtora dessas aí. Não interessa. O fato é o seguinte. Tem um monte de coisa pra jogar no Lula. E o pessoal sabe que ele vai ser muito atacado nessa eleição. E daí o PSDB e o PMDB botar o nome ali do lado vai dar ruim. É lógico. Acabou o PT sozinho. A chapa puramente de esquerda. O que o Lula queria fazer era uma grande frente ampla democrática contra Bolsonaro. Acabou ficando só a esquerda mesmo. Mas o Lula continua preocupado com isso. Está tentando trazer o PMDB para o lado deles. Falou até com o Temer. O Temer disse que pedirá o adiamento da convenção do PMDB. Vocês sabem, hoje começaram as convenções para escolher os candidatos. E também essas convenções escolhem as alianças. Ou seja, o partido que decidir apoiar Bolsonaro ou decidir apoiar Lula vai decidir agora. As convenções vão ser agora. A convenção de hoje é a do Ciro, do PDT. Vai apontar o Ciro. Tudo indica. Amanhã já é a do Lula, do PT. Mas o Lula não vai fazer nada. Domingo é do Bolsonaro. A gente já falou lá o negócio do Maracanãzinho. A do PMDB está marcada para o dia 27. Quarta-feira que vem. Então tem uma semana aí até o dia 27. E o que vai ser em tese vai homologar a escolha da Simone Tebet para ser a candidata do PMDB à presidência. Só que todo mundo sabe que Simone Tebet não tem chance nenhuma. Então existe um movimento dentro do PMDB que quer sim se unir ao PT. Encabeçado por quem? Imagina quem? Renan Calheiros. Lógico, evidentemente que o Renan Calheiros falaria uma besteira como, por exemplo, dizer que não, que vamos apostar numa candidata morta e não sei o que lá, que não tem chance. Eu não vou achar que não, mas enfim, não interessa. A questão é, se tem gente no PMDB querendo ir para o Lula, tem gente no PMDB querendo ir para o Bolsonaro também. É verdade, dentro do PMDB a maior parte quer apoiar Lula, porque o PMDB já foi ligado ao PT no passado, já teve um período de bonança lá quando a Dilma era presidente. Mas o fato é que, e até no governo Lula também, o PMDB era da base de apoio. Mas o fato é que, no final das contas, tudo indica que vão fechar com a Simone Tebet mesmo. O Temer falou que ia pedir o adiamento da votação da convenção do PMDB para o dia 5 de agosto, que é o último dia das convenções. Por quê? Porque aí ganharia mais um tempinho para tentar convencer, para os petistas tentarem convencer o pessoal do PMDB a fechar um acordo com o Lula. E lembra, é uma votação, uma votação como qualquer outra. Vai chegar lá a convenção, vai ser votado e quem tiver mais voto leva. E esse é o risco. Por quê? Porque se os petistas conseguirem comprar muitos deputados, e não tenha dúvida nenhuma que está rolando muita compra por aí. Vocês acham que não, meu amigo? Vocês não conhecem política brasileira. Está rolando muita compra de pessoas inscritas no PMDB para votarem a favor da ligação com o PT. Ou você acha que Renan Calheiros teria algum tipo de... ficaria com a cara vermelhinha na hora de fazer isso? Nem isso. Nem vergonha ele teria. Enfim, é um risco. Corre o risco de chegar lá na convenção do PMDB. O pessoal, não, precisamos votar. E daí votar pelo apoio ao PT. Não descarto isso. Mas acho pouco provável. O Baleia Rossi falou que não vai adiar a decisão e vai ser a Simone Tebet a única opção a ser votada na convenção do PMDB. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Aquilo que eu falei, o PT está no desespero. Porque sem o PMDB, provavelmente ele não ganha no primeiro turno. E sem ganhar no primeiro turno, ele não ganha em momento algum. Por causa do truquezinho que eu vou contar para vocês lá no Opinion Free Market. O Alckmin acabou sendo um tiro na água. O PT achou que botar o Alckmin como vice seria uma coisa maravilhosa para atrair alianças. Não conseguiu fazer isso. Mas eu ainda acho que o Alckmin tem potencial para conseguir voto. É aquilo que eu falei para vocês. O grande erro que eu vejo muito bolsonarista por aí é achar que Bolsonaro só precisa dos votos dos bolsonaristas para se eleger. Não, não é assim. A grande questão é como conquistar outras pessoas que não são bolsonaristas. O voto dos bolsonaristas, o Bolsonaro não precisa se preocupar com isso. Eles já vão votar no Bolsonaro mesmo. A questão são as outras pessoas que não são bolsonaristas. O Lula tem o mesmo problema. Ele sabe que os petistas vão votar no Lula. Não precisa se preocupar com petista. Ele botou o Alckmin como vice porque ele precisa conquistar as pessoas que não são petistas. As pessoas que não gostam do Lula. Mas que talvez uma hora vão ter que escolher alguém. E aí, vendo o Alckmin ali, tem aquela ideia, como eu falei de vocês, que eles vão falar que se eu fizer uma besteira muito grande, faz um impeachment e me tira. E aí vai ter o Geraldo Alckmin, que é um picolé de chuchu. Então, poxa, dá uma tranquilidade para esse pessoal do centro. Não conseguiu trazer o apoio do agronegócio. O PMDB também está... Um monte de gente aqui, mesmo em lugares que o PT é muito forte, como Paraíba, Mato Grosso, em vários outros lugares e até em Brasília. A Damares retirou a candidatura dela ao Senado justamente para fechar, Bolsonaro fechar com o Ibanez, que é do PMDB. Ou seja, mais um ponto em que o PMDB vai vir para o lado do Bolsonaro. Não vai querer apoiar o Lula de jeito nenhum. Então, ou seja, eu acho que o Lula não tem chance. Está enrascado com esse problema dele. O PMDB vai se dividir, vai apoiar a Simone Tebet, mas a gente sabe que Simone Tebet não tem chance. O que vai mesmo é cada um decidir para o seu lado. Vai ser a mesma coisa com o PSDB, a mesma coisa com a União Brasil e tantos outros partidos por aí. E só para complementar esse vídeo aqui, teve uma matéria interessante aqui. Anitta diz que ensinou a Lula a estratégia de marketing para vencer. E o pessoal fala, pô, que coisa é essa, Anitta? Pô, tatuagem no cu, vai fazer coisa de vencer? Mas o conselho dela não é ruim não, tá? O que ela falou aqui? Olha só o que ela disse. Eu conversei com o Lula e falei, Olha, eu nunca fui petista, nunca votei em você. Porém, nessas eleições estaria ao teu lado, apoiando, se quiser, apoia nas mídias sociais, que eu entendo bastante. Expliquei para ele a estratégia de marketing que eu acredito que vai funcionar. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? A estratégia que o Lula tem que usar é justamente essa. Não é o petista pedir votos. É a pessoa que diz, eu nunca fui petista, eu nunca votei em Lula, eu nunca gostei do Lula, mas nessa eleição contra Bolsonaro, eu vou votar nele. Aí ela fala aqui, aí depois a única opção no momento é essa. Depois, no próximo ano, a gente luta pelos ideais que a gente acredita. Então, você que é do PSDB, ano que vem, você começa a lutar pelos ideais que você acredita. Mas esse ano, vamos juntar com o Lula aqui. Essa é a técnica dela. E não é uma técnica ruim. Porque o que eu mais vejo no grupo bolsonarista é o pessoal defendendo Bolsonaro ou nada. Eu, por exemplo, sou um que não sou bolsonarista, não me considero bolsonarista, porque eu critico o cara quando ele faz coisa errada. Faz um monte de coisa errada, porém eu critico o sujeito. Agora, também elogio quando faz coisa certa. E acho que, dadas as condições, é a melhor opção que a gente tem. Agora, quer dizer que eu concordo com tudo com ele? Não. E esse é o problema. Aí, mesmo eu, quando eu critico alguma coisa do Bolsonaro, o pessoal senta o pau, vai senta o pau mesmo. Olha só, não tem problema não. Você pode discordar de mim, eu não estou criticando isso. O que eu estou criticando é que esse mesmo comportamento se repete com várias outras pessoas. E aí, acaba acontecendo o seguinte fenômeno. Você mata a pessoa que está ali no limiar do bolsonarismo, o pessoal que não gosta tanto do Bolsonaro, mas que acha que, pô, peraí, entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro é melhor. É isso que a Anitta está falando para o Lula, do lado de lá, evidentemente, que o Lula tem que investir nas pessoas que não se dizem petistas, que não são petistas históricas, são essas pessoas que têm que entrar no campo de batalha, são essas pessoas que o Lula tem que comprar, de alguma forma, trazer para a campanha dele, para tentar trazer o centro. Quem levar o centro é o que vai levar a eleição, no final das contas. E Bolsonaro devia estar preocupado com isso também, porque, da mesma forma, é o que eu falo, o Bolsonaro não precisa se preocupar com o voto dos bolsonaristas. Esses já vão votar nele mesmo. Ele também não precisa se preocupar com o voto dos lulistas. Não vai tentar convencer lulistas a votar no Bolsonaro. Para com isso, não perca seu tempo. O lulista nunca vai votar no Bolsonaro. Então esquece para lá, deixa para lá. A questão toda é identificar aquele centro, aquele pessoal que não gosta do Bolsonaro, não gosta do Lula, mas vai ter que decidir. Você tem que dar aquele pontinho ali para ele. Ele não vai virar bolsonarista. Ele não vai acordar amanhã e falar assim, realmente, Bolsonaro, 22, não sei o que lá. Não, não vai falar isso. Ele vai continuar criticando o Bolsonaro, não gostando do cara, mas ele vai falar, realmente, entre um e outro, eu vou no Bolsonaro, porque, dessa vez, ano que vem eu vou lutar contra o Bolsonaro, vou lutar por uma coisa melhor, mas esse ano a gente tem que impedir que o Lula volte, que o atraso volte ao país. Essa dica da Anitta não é ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.